A minha pergunta para o senhor, para fechar, por que o GSI recebia, na verdade, esse perfil? Por que o GSI recebia essas pessoas com uma postura clara, na verdade, voltada para atos de manifestações, para atos, na verdade, contra o processo democrático brasileiro? Bom, recebia por uma questão de urbanidade, porque nós éramos um gabinete dentro do Palácio do Planalto e era uma questão de educação, receber quem quiser comparecer. Agora, eles eram os acampamentos, eles compartilhavam com o senhor o que estava acontecendo nos acampamentos? Eu nunca fui ao acampamento, não compartilhava nada do acampamento. Eles não iam lá para compartilhar comigo posições políticas, nada disso. Eles iam lá para tirar foto, para fazer... Vídeos sobre ataques à democracia brasileira. Muito obrigada. Isso a senhora está dizendo. Os vídeos estão aqui, eu não vou passar porque não tem mais tempo. A senhora está dizendo, pô. Eu quero só fechar, na sua opinião, as eleições brasileiras agora em 2022 foram fraudadas? Afirmação falsa também. Já tem o resultado das eleições, já tem um novo presidente da República. Pô, não posso dizer que foram fraudadas. Foram examinadas... O senhor mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela fala as coisas que ela acha que estão ali na cabeça. Porra, é para ficar puto, né? Puta que... Presidente, por favor, respeito à relatora, presidente. Está demais. Espera aí. É muito respeito. Passa a palavra ao próximo orador inscrito, que é o autor do requerimento, senador Exalci Lucas. O autor do requerimento, senador Exalci Lucas, que é o autor do requerimento, senador Exalci Lucas, que é o autor do requerimento. O autor do requerimento, senador Exalci Lucas, que é o autor do requerimento, senador Exalci Lucas.